Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 28 a 32 Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo O que vos parece? Um homem tinha dois filhos dirigindo-se ao primeiro Ele disse filho vai trabalhar hoje na vinha O filho respondeu não quero mas depois mudou de opinião e foi O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa Ele respondeu sim senhor eu vou mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam o primeiro Então Jesus lhes disse em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas Os precedem no reino de Deus Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele Ao contrário os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele Vós porém mesmo vendo isso não vos arrependestes para crer nele Prostitutas, cobradores de impostos Pobres, ricos, velhos, jovens Todos, todos nós Sem exceção Podemos ouvir a palavra do Senhor E somos chamados a nos converter Na força dessa palavra Porque Deus nos chama pela força da palavra E nos dá a graça de nos convertermos De nos transformarmos Não importa o passado, a situação, o erro, as falhas Que tenhamos tido na vida Nós sempre temos a possibilidade de remediar, de converter-nos De mudar a nossa vida Isso aqui é fundamental Esta possibilidade existe na vida de todas as pessoas sem exceção Só que Deus trabalha com a nossa liberdade Na parábola um filho disse eu vou e não foi O outro era cabeça dura e depois acabou se convertendo e mudando Está em nossas mãos Fazer a escolha E este domingo Seja o domingo Da liberdade De nós Encontrarmos essa porta Para entrar no reino de Deus Seja qual for a situação em que nos encontrarmos Palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL